O primeiro ciclo de palestras para debater a investigação criminal teve como público os magistrados e delegados. O objetivo da ação pedagógica é promover a troca de experiências, falar sobre os desafios e aumentar ainda mais o relacionamento entre a polícia judiciária civil e a justiça estadual. Esse relacionamento mais próximo do juiz, seja com o promotor de justiça, seja com o delegado de polícia, seja com o defensor público, seja com o advogado, é algo muito importante, é algo essencial para uma entrega jurisdicional mais eficiente. O diretor de inteligência da Polícia Judiciária Civil, Juliano Carvalho, falou sobre a atividade da inteligência, aspectos relevantes na investigação criminal. Para o delegado, a tecnologia, o relacionamento e a oportunidade precisam estar alinhados. Somando esses três pilares, tecnologia, relacionamento e oportunidade, tempo hábil para as coisas, eu acho que nós vamos ter um resultado mais efetivo, nós vamos ter uma entrega de um produto com maior eficácia para a sociedade. Ao tempo que a modernidade tecnológica avança, também aumentam as inúmeras formas de atuação de criminosos, por isso saber como agir de forma especializada, buscando constituir uma doutrina jurídico-policial uniforme, vai fazer diferença no combate à criminalidade. Então é necessário que haja esse entendimento entre o Poder Judiciário e os delegados de polícia, a Polícia Civil, para que efetivamente as decisões, elas se dêem da maneira que atenda a polícia e que cumpra com os requisitos exigidos pela lei atualmente. O aperfeiçoamento profissional dos magistrados e delegados vai contribuir na melhor entrega dos serviços prestados aos cidadãos. Entregar a sociedade com a celeridade que a sociedade pede, merece e que a gente tem esse dever de entrega do nosso serviço. Então, para nós é uma satisfação muito grande, a gente pode trocar dificuldades, percepções, aprimorando os nossos serviços. E isso permite com que nós entreguemos uma prestação jurisdicional muito mais eficaz. É necessário ainda acompanhar, e nós estamos estudando e debatendo isso hoje, a tecnologia que está envolvida nas investigações, principalmente no combate às organizações criminosas, que infelizmente é um assunto muito polêmico e muito presente no dia a dia do magistrado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto